De um jovem, que até merece uma professora, dizendo que eu estava lendo o 27 de maio. Poder-me dizer com toda a sensibilidade que não tenho nada a ver com o 27 de maio. Isso até já é recorrente. A própria Fundação foi a primeira a levantar essa questão. Está aí o doutor Sérgio Raimundo, aqui a testemunha, quando alguém ligado ao 27 de maio levantou pela primeira vez a questão, incluiu o meu nome dos Algozes, do 27 de maio. O doutor Sérgio Raimundo foi o meu advogado. Preparamos um processo. Eu fui ouvido pelo Dr. Aronbiato. O processo estava a ser preparado. Só que, portanto, caiu na tal amnistia que depois saiu e o processo ficou em nada. É verdade que teve um irmão envolvido também nas caramuças? O meu irmão mais velho, Sebastião Joaquim Sebastião Francisco Bento, foi membro da comissão do bairro do Salizanga, eleito nas eleições gerais de 1976. E foi um dos presos no 27 de maio e, infelizmente, sobrevivente. E o que mais me dói é que eu e a minha família sofremos muito pouco no 27 de maio. Porque quando o meu irmão mais velho é preso, no Quas-a-Norte o meu pai também foi preso pelo fato do meu irmão ter sido preso. Mas disse-lhe também que o Bento Bento, na altura, como membro da Jota, ele tinha um núcleo. Quem era o Bento Bento, na altura, em 1977? Ele não era membro da comissão diretiva. Não era membro da comissão diretiva. E o curioso é que não falam dos responsáveis da Jota Provincial. Porque o Bento Bento não era primeiro-secretário, não era segundo-secretário, não era terceiro-secretário, não era quarto-secretário. Eu estava apenas num departamento, que era a secção de enquadramento das deputas dos membros. Na altura, eu estava a fazer 18 anos. Era jovem. E, portanto, não falam do primeiro-secretário, ou, na altura, o coordenador-geral, não falam de nenhum deles, e vêm e falaram o meu nome porquê. Inclusive, eu estava numa secção, onde estavam os 20 coordenadores dos comitês de bairro da Jota Empelar, e nenhum desapareceu. Na altura, digamos, tivemos a prisão do Santos Domingos, do Samizani, que está aí vivo, e, assim, quem empreendeu, foi Bento Bento? Não. Quem o denunciou, foi Bento Bento? Não. Por isso é que, quando se fala hoje da reabrutura do processo do 27 de maio, eu fico satisfeito, porque vou encontrar todos os nomes membros do Bento Bento. Eu nunca fui da TISA, nunca fui do Bento Bento. Eu, definitivamente, nem debaixo da mesa, nem na esquina, tenho alguma participação. Não. Pelo contrário. Eu e a minha família sofremos profundamente, porque eu, quando vi o meu irmão a sair da cadeia, com as costas marcadas e cavadas, inclusive, tinha feridas, digamos, profundas nas costas, eu senti-me revoltado. E, mais, quando prenderam o meu pai, um velho, um velho, quer dizer, quem é que o meu pai, o meu pai Joaquim Sebastel Francisco Bento, mais conhecido que o Joaquim, que vai ter, tinha ver com o 27 de maio? Nada. E, portanto, eu vou ter um amigo meu, que foi meu colega de carteira, o Simão, o Simão Paulo, que esteve na cadeia e ainda estava com o meu pai. E, portanto, o meu pai fez o quê? Só porque o meu irmão mais velho foi preso aqui. E, então, eu até me pergunto, será que, pelo fato de muitas dessas pessoas terem dado as 13 teses para ler e eu, Bento Bento, olhando as teses, lia as teses e disse, olha, isso é marca de mais velhos, não me meto. Bom, afinal, se o Bento Bento estivesse envolvido no 27 de maio, o que é que seria dos 20 responsáveis dos comitês de ação? Estavam dentro da secção de encorregamento das 21 dos bairros, mas a secção de encorregamento das 21 dos bairros tinha um coordenador, Jesus Pedro de Barros, eu era um adjunto, depois que tínhamos um secretário, e mais. Olhem para a lista, digamos, de responsáveis da J.M. Pará na altura. O Zé Agostinho, que depois, digamos, da conferência de cabina, foi com a J.Nacional, tanto a Ângela Bragança, Alfredo Júnior, o Buca, Neno Ruas, a Vivi, Vicença de Brito. Quer dizer, ninguém foi acusado, só o Bento Bento que estava lá. Não, engraçadamente, lá embaixo. Voltando, voltando. A Bocosul e Camulim. A Bocosul e Camulim, o assunto da atualidade. Eu não, olha, não... Era na época governadora de... De Rwanda, eu não tenho nada a ver. E, aliás, o responsável da segurança de estado daquela altura, do CIFO, disse que ele falava comigo. O Guiara Lopes. O Guiara Lopes. Mas eu vinha a participar, digamos, no município de Rwanda, em ações do município de Rwanda. E eu cheguei, muitas vezes, a perguntar. Você é delegado provincial ou delegado municipal? Então, não admitiam, só que não participava nas ações do governador, em tratamento depois da reunião. Sim, mas então, o que é que isso tem a ver, depois, com a acusação de... Não, quer dizer, exatamente, só para dizer, se ele era o responsável do CIFO, na altura, como é que podia, digamos, levar o conhecimento do governador, quando até não tinha relações com o governador? Quem me deu a conhecer do caso Camulim de Cacol, foi um ex-procurador-geral da República. Ligou para mim e perguntou se, no comitê provincial... João Maria de Souza. Exatamente, ele está vivo, está aí. Perguntou se nós tínhamos um segurança chamado cheiro no comitê provincial. Sim, mando vir ao meu gabinete amanhã às novas horas. Ligo para o comitê provincial, porque eu estava na altura no GPL, no governo da província. Ligo para o comitê provincial e o indivíduo, no dia marcado, vai a cagera. Só que dois dias depois ele não volta para casa. E a família vai ao comitê provincial e diz, não, porque o secretário chamou o nosso parente e o nosso pai não aparece. Eu tenho no telefone e ligo novamente para o comitê. Olha, então, mas o indivíduo já se vai e sim, mas ele não voltou para casa e a família está no comitê provincial. E ele disse, ah, mas não vem cá, vou te contar o que é que está a passar. E o posto na PGR, o provador-geral da república, diz, olha, eu estou neste momento a fazer um inquérito em relação ao desaparecimento do caçulho camolim, por orientação do presidente Eduardo Santos. E nós começamos por vasculhar os telefones dos monogrados e encontramos vários nomes, inclusive, deste indivíduo do comitê provincial. Então é o seu que está implicado e a segurança do estado provincial no desaparecimento dos ativistas? Quer dizer, segundo o procurador-geral da república, contou-me isto e, no entanto, quer dizer, eu, 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 está comigo. Mas como é que o seu, digamos, participou? E o provador contou-me, olha, o grande problema é que são velhos indivíduos cujos telefones, digamos, foram rastreados e encontramos, digamos, a participação deles. No entanto, gostaria também de informar o governador que este inquérito já estava a ser feito pelo ministro do interior, a ajuda da veia, mas como o inquérito foi inconclusivo, o presidente Eduardo Santos deu-me esta missão. Muito bem. Então acredita que pode ter sido uma trama mordida pela segurança de estado por causa das desavenças que tinha com o que era voto? Também, mas vou dizer uma coisa, eu, o senhor Cheu, nunca foi nem na escota, nem na segurança, nem nada. Ele tem segurança. Mas uma das acusações é que ele era a sua escota e muitas vezes foi visto... Nunca foi, nunca foi na segurança. Não é para tirar água do capote? Não, as seguranças dos dirigentes são indicados pelo PIP. E vão ao PIP, façam uma averiguação junto do PIP se o Cheu está dentro da minha... Esteve algum dia na cápsula da minha segurança. Nunca. Todos os chefes... Mas os dirigentes do MPLAR, regra geral, têm outras seguranças para além da segurança do PIP? Não, 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 eu não. Eu não. Eu não tenho outras seguranças. Ele é muitas vezes ainda até sozinho. Agora, o importante é que quando o meu nome começou a soar, eu fui até com o procador João Maria. E quando eu cheguei ao gabinete, eu falei, o procador, o meu nome está soar, eu tenho alguma coisa a ver com isso, ele se vejo bem. Eu vou contar uma coisa, mas não te assustes. O problema é que o CIFO precisava de um nome sonante para o Presidente Zé Eduardo Santos parar com o processo. E fosse lei disso. Fosse indicado, digamos, como o homem vai parar o processo. Não tenho família, não tenho filhos. Quer dizer, engraçado. E quando o nome continuou novamente, o velho Mendes Carvalho, e o melhor é testemunha, disse, meu filho, vai ter novamente com o João Maria. Mas quando estives a falar com ele, olha nos olhos dele, porque esses gás são lixados. E foi o que eu fiz. Liguei para ele, fui novamente até ele, e eu falei, olha, procurador, diga, por favor, se eu estou, me disse, Bento, Bento, não estás. Aquilo que eu te contei, eles precisavam de um nome, por exemplo, de Eduardo Santos parar com o processo, e, portanto, entre os nomes sonantes, escolheram o teu. Não, quer dizer, eu saí, fui a casa dos velhos Mendes, olhando, o meu filho já foi, fui, e lhe asso nos olhos, olhando, quem é que eu disse? Não, não estás mentindo. Quer dizer, nem podia estar. Porque eu não, e veja só o engraçado, quando eu saio da PGR, chamo o cheiro, na presença do meu diretor do gabinete do IT Provincial, olha, o procurador contou-me, com dizeres horríveis, até o respeito que você está mentindo. Eu não, 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 não é verdade, não pode. Estava, efetivamente, seriamente, comprometido com o aprescimento deste... Em resumo, tanto o 27 de maio, como essa marca do Caçulha e Camulinha, não me admira, que são indivíduos, digamos, bem conhecidos e até, digamos, determinados, que têm estado a usar esta arma contra mim, com objetivos incoferestos. Muito obrigado, 8 e 45. Obrigado, 8 e 45.